Música Salve, salve galera! Aqui quem fala é a Luiz Gustavo, professor e diretora aqui na Tria de Escola de Arte e esse é o canal da Tria aqui no YouTube. Tutorial de hoje que a gente vai aprender Top Rock. O Top Rock basicamente é o cartão de visita do Brady, é o cartão de visita do P-Boy. Então a gente não vai se agregar muito a nome técnico, a gente vai aprender duas variações do Top Rock, a gente vai entender para que ele serve e a gente vai praticar uma música de direitos autorais livres para não cair o vídeo aqui no YouTube, certo? Como eu já disse, o Top Rock é o cartão de visita do P-Boy, da P-Girl. Então o No Breaking é a chegada, é onde o P-Boy vai mostrar a sua técnica, o seu estilo, a sua musicalidade, os passos que treina, enfim, coisas da sua curva, do seu grupo, enfim, coisas da sua vivência, suas referências. Então estruturas básicas, então a gente vai aprender duas. Básico do básico. Muita que ignorem o básico. O básico é muito importante para a gente desenvolver coisas mais complexas. Então a gente vai se deter a coisas básicas que você pode estar treinando, fazendo o seu treinamento, trabalhando com seus alunos, já desenvolvendo coisas novas e habilidades novas a partir desse passo, certo? Então o primeiro, a gente vai centralizar o nosso peso, vai deixar o equilíbrio do corpo centralizado. A gente vai flexionar a perna de base, avançar a perna, pisar com o pé inteiro ao solo, pode pisar com a garra, pode pisar com a ponta, enfim, isso vai do seu estilo. A gente vai, primeiramente, pisar o pé inteiro, deixar a base flexionada, deixar a postura do corpo mais centralizada para a saúde do joelho e da coluna. Durante a dança pode torcer, pode. Aí fica a critério, liberdade na sua dança. Levou o pé à frente, retornou o equilíbrio central. Pisou, retornou o equilíbrio. Pisa, retorna. Pisa, retorna. Braços. Eu vou abrir o braço e uma pisada. Fechei. Pisei. Fechei. Pisei. Fechei. Pisei. Fechei. Nota que eu estou pisando na diagonal, eu estou pisando a perna em X. Uma variação em X. Eu poderia estar pisando a frente. Então eu vou começar com uma sequência dessa variação bem simples. Eu vou iniciar. Pisando. Diagonal. Retornei. Diagonal. Retornei. A frente. Retornei. A frente. Retornei. Beleza. Agora que a gente já aprendeu, já praticou um pouco, a gente pode experimentar algumas variações para lateral, girando, trocando o foco. Isso eu vou abordar um pouco no final. Vamos para a segunda variação. Essa mesma passada de pisar e retornar ao centro, a gente vai utilizar agora. Porém, a gente vai marcar um chutinho antes e vai pisar. Marca um chutinho pequeno, pisa, abre o lado. Volta chutando, pisa. Eu volto chutando. Pisei. Não precisa chutar alto, não precisa chutar na diagonal, lateral pé. É um chutinho para fazer uma marcasção. Não precisa abrir muito longe do centro, a não ser que queira abrir. Pisou. Volta chutando, não coloca no chão. Aqui que está o fundo do gato. Então, a gente vai marcar, primeiro. Quando voltar, não coloca no chão. Volta chutando. Pisa. Coloca. Pode parecer básico, mas eu vejo que os alunos em centro, eles se perdem muito nessa parte de voltar chutando. Então, tem que fazer o exercício. E a mesma coisa, eu vou fazer lateral primeiro e aí eu vou marcar a frente, a frente. Beleza. Simples, fácil, objetivo. É um bom exercício para quem já domina essa dança. Para quem ainda não domina, está trabalhando com seus alunos, então está trabalhando musicalidade, está trabalhando criatividade. porque são estruturas simples, mas que nos permitem explorar coisas mais complexas. Então, é um passo que não deve ser ignorado, é um passo que é muito utilizado, é uma técnica. Na verdade, algumas pessoas consideram uma dança, é uma dança completa, então dá para ficar sendo trabalhado de forma isolada, de forma a buscar criatividade, de forma a buscar musicalidade, novas variações. Então, a partir disso, vocês vão encontrar no futuro com diversos nomes, como o íntimo step e o cross step, que são vários passos dessa categoria que chamamos de pop-rock. Vou colocar uma música, vou trabalhar um pouco com essas duas variações e improvisar um pouco. Então, galera, beleza? O tutorial de hoje foi esse, top-rock. A gente vai dar continuidade no canal, a gente vai ter outros vídeos. Comenta aqui embaixo se te ajudou, se você trabalha com seus alunos, se você trabalha nos seus tremes, top-rock, ou se você só dança top-rock, ou se você quer ver algum passo, deixe aqui nos comentários também, porque a gente vai dar continuidade, a gente vai levar em outros estilos, como hip-hop, house, rock, pop, então, deixe aqui nos comentários. Quem amando muito no canal, faz a inscrição, já tem muito conteúdo, já, dentro do canal que vai aumentar essa grade, a gente vai focar nesse ano em novos conteúdos. Faz a sua inscrição, deixa o like, estamos juntos pela comunidade da dança. Bom dia. Tchau. 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 Tchau.